Elvis Rezende e Bruno Mezenga, três jogadores que estão sendo importantes dentro da campanha do Goiás nessa Série B. Será que continua aí no Verdão visando a próxima temporada? No vídeo de hoje irei trazer aqui informações sobre os seus contratos, também a respeito da sua duração, enfim, se tem alguma cláusula para os jogadores deixarem o Goiás e principalmente pelo lado do Rezende, que já tem aí o seu contrato se encerrando no final dessa Série B. Esses serão os assuntos do vídeo de hoje, antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a bater essa meta aí de mil inscritos aqui também no canal do Goiás News no YouTube. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dos contratos mais longos, primeiramente com o Bruno Mezenga, o jogador dessa lista aí, que realmente tem a menor importância dentro do elenco, foi perdendo espaço agora com o decorrer dessa Série B. O Bruno Mezenga, ele fez um acordo com o Goiás após sair da Ferroviária de dois anos, ou seja, para essa Série B de 2021 e também até o final da próxima temporada de 2022. O jogador chegou aqui no Verdão já no início da preparação para a Série B, mas enfim, acabou que não encontrou muito seu espaço no início da competição, até que foi muito importante, ele que marcou aí três gols pelo Verdão nessa segundona, em 22 atuações. Sendo assim, que seu primeiro gol foi lá ainda contra o Confiança, na segunda rodada da Série B, depois voltou a marcar contra o CRB também na quarta rodada e na sexta contra o Havaí, ou seja, ele tinha seis jogos e três gols, era sim um número até que interessante para um camisa 9 do Verdão. Depois ele foi titular por mais seis, sete jogos até chegar aí o Nicolas, que assumiu a condição de titular. O Bruno Mezenga já não vinha fazendo tão boas atuações assim com a camisa do Goiás. Depois que o Nicolas chegou, assumiu essa condição, o Bruno Mezenga só teve aí mais um jogo como titular, vestindo a camisa do Goiás, que foi justamente na partida que ele estava suspenso, né? O Nicolas acabou suspenso daquele jogo e o Bruno Mezenga atuou e contra o Vila Nova, também não conseguiu jogar muito bem, aquele jogo as bolas também não estavam chegando em condições para a finalização. O Bruno Mezenga aí, que o seu último jogo pelo Goiás foi justamente na última rodada mesmo, contra o Náutico, ele acabou jogando em mais dez minutos. Um jogador que foi até interessante a diretoria ter feito o contrato com ele de dois anos, porque assim, tinha tudo para ele ser o artilheiro do Goiás nessa Série B. É só se você olhar assim os números dele pela ferroviária, nesse Paulistão foram 12 jogos, nove gols marcados, ou seja, praticamente marcou gols em todos os jogos. Se tratando de uma Série B, um time até mesmo mais bem montado que era o Goiás em relação à ferroviária, tinha tudo aí para deslanchar na Série B, o que foi, acabou não ocorrendo, né? Era para ser tanto ele, o artilheiro do Paulistão, Bruno Mezenga, e o artilheiro do Campeonato Carioca, o Aleph Manga. Acabou que o Aleph deu muito certo, o Bruno Mezenga, sim, nem tanto, né? Ele tem contrato com o Goiás, como eu disse, até o final da próxima temporada. Quero saber a sua opinião a respeito aí do jogador. Se você é o Goiás, por exemplo, permanecendo na Série B, que é o pior cenário hoje, para você seria um nome assim interessante para o Goiás testar no Campeonato Goiano, e depois, né, sendo aprovado, continuar para o Brasileirão, ou é melhor, né, já dar um ponto final em sua passagem pelo Goiás agora, já em dezembro, ou o Verdão subindo para a Série A, o que você acha? Seria uma boa opção ir para o banco de reservas, enfim. É um jogador, sim, que eu achava muito interessante, antes de chegar no Goiás, eu tinha, assim, muita convicção que ele iria dar muito certo, mas, assim, não encaixou muito bem no elenco. É um jogador que costuma, sim, marcar muitos gols. Em 2020, por exemplo, foram 4 em 11 atuações, ainda pela Ferroviária, no Brasileirão. Em 2019, também, pelo Vila Nova, foram 11 jogos e 4 gols. No São Caetano, no Campeonato Paulista, 9 jogos e também mais 4 bolas na rede. Quero saber sua opinião a respeito do jogador. Mais um nome na lista e esse, para mim, é o principal jogador do Goiás nessa segundona. Estou falando do Meia Elvis, jogador de 31 anos de idade, natural lá da cidade de Janiópolis, lá no interior do Paraná. Jogador camisa 10 do Goiás nessa segundona, já tem aí 2 gols marcados, além de 8 assistências. Ou seja, o atleta tem 10 participações em gols em apenas 29 atuações. Ou seja, mais ou menos a cada 2 jogos e meio, ele tem uma participação direta nos gols do Verdão. Sem contar, né, os lançamentos que ele dá, enfim, um passo ou outro, para o jogador sair na cara do gol e cruzar, enfim. É um atleta muito importante dentro desse meio de campo do Goiás. Nos últimos jogos, não vem, assim, jogando muito bem em relação à partida. Porque os números deles são bons, né, no último jogo contra o Náutico ele deu assistência, também contra o Vitória. Na partida, também contra o CRB, ele marcou o gol, né, da vitória do Goiás lá em Alagoas. Então, assim, é um jogador que faz muitas participações, mas não vem jogando muito bem no meio de campo. E eu já tenho até uma explicação por conta disso, né, ele vem sendo muito sobrecarregado nos últimos jogos. A única partida que eu vi que o Elvis jogou na sua posição exata, um pouco mais livre para a criação de jogadas, né, foi contra o Vitória, justamente, que o Goiás goleou por 3x0. Então, eu diria que o Elvis é um ótimo meia, tanto para a Série A, se o Goiás subir para a primeira divisão, para mim, tem sim que continuar no elenco, não sei a capacidade financeira do Goiás. O Paulo Rogério Pinheiro disse que iria montar, assim, um time muito forte, até mesmo para brigar pela Libertadores. Mas, por exemplo, caso não chegue esse camisa 10 astronômico e de outro nível, eu acho que sim, o Elvis seria uma ótima opção para ser o camisa 10 titular do Goiás também, jogando uma primeira divisão. Se tudo der errado, o Goiás continuar na Série B, o Elvis tem contrato com o Goiás até o final de 2022. Então, assim, seria com toda certeza muito importante também. Um elenco, né, Deus me livre que o Goiás tem que subir para a Série A. Mas, já foi muito interessante da diretoria, que pagou cerca de 150 mil reais para tirar ele do Cuiabá, que já tinha feito uma ótima Série B no ano passado, fez aí 4 gols e também 6 assistências na última segundona aí do Brasileirão. Além disso, tem passagens pelo Oeste, o Criciúma, o CRB e também o Figueirense. É um atleta, principalmente para a Série B, joga muito bem, acaba atuando bem, mas não joga a Série A, né. Vamos ver aí com o Goiás, caso realmente venha confirmar o acesso, se o Elvis continua para a próxima temporada. Quero também saber a sua opinião, né. Muita gente pega demais no pé do Elvis, enfim, tinha tempo que eu não vi um meia tão bom no Goiás, assim, de camisa 10. Por exemplo, o ano passado, né, em 2020, o Goiás não tinha um jogador com essa característica jogando a Série A. Então, acho assim, que seria fundamental até mesmo no elenco do ano passado, que foi rebaixado. Enfim, o pessoal aí pegando no pé do jogador faz parte, né, o momento é meio instável também. Mas, enfim, vamos torcer aí para eles conquistarem o acesso. Por falar de meio de campo, irei falar do Rezende. O volante que chegou aí sem muitas pretensões do Goiás, a torcida nem esperava tanta coisa, senão foi aos poucos ganhando seu espaço e hoje, com certeza, é o titular absoluto da posição. Não vem jogando nos últimos jogos por conta aí de uma contusão também. É jogador que possivelmente deverá voltar na próxima partida contra o CSA. Ele que tem seu contrato é o mais curto dessa lista. Dos três jogadores, né, o Bruno Mezende do Elvis, até o final de 2022, o Rezende já encerra o seu vínculo, aparentemente, com o Goiás no final dessa Série B. Ou seja, fez acordo só até dezembro, né, pode vir a renovar. Ele que é o mais novo também, tem 26 anos de idade, estava no Azures Futebol Clube lá do interior do Paraná, que é um clube empresa, né, já um desses segmentos nessa temporada de 2021. Ele está emprestado para o Goiás, né, que pertence aí a esse grupo de empresários. Antes disso, ele tinha passado também pelo Rezende, o Madureira e a Portuguesa, mas lá no interior mesmo do Rio de Janeiro, além de jogar no 13, na Série C de 2020, foram aí sete atuações. Realmente, é... surpreende muito as atuações boas do Rezende nessa Série B. Isso porque foi a primeira... o primeiro campeonato brasileiro que ele jogou mesmo, da Série C, por exemplo, foi pelo 13, mas assim, só fez sete jogos. Agora, na Série B, ele tem 15 pelo Verdão e já marcou aí dois gols, né, sendo o primeiro deles na vitória contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, depois, uma rodada após, né, esse gol, marcou logo seu segundo contra o Operário aqui na Serrinha. É um atleta que possivelmente deve ter um salário, assim, bem em conta em relação aos outros jogadores. Acho que o Rezende deve ganhar aí na casa dos 30 até uns 40 mil reais. Não duvido também se for menos que isso, mas é muito, um valor bem menor do que, por exemplo, o Caio Vinícius, enfim. São boas opções que o Goiás aí achou no mercado, o Rezende, o Dieguinho também, opções baratas que estão jogando bem nessa segunda. Quero saber sua opinião também a respeito do Rezende. Eu acho que, assim, ele conseguiria, sim, ser titular na Série A se tivesse um outro volante experiente ao seu lado. Não sei que só ele sozinho, junto com o Caio Vinícius, enfim, eu já não confio tanto. Quero saber sua opinião também a respeito do jogador, se deve continuar para a próxima temporada. Quero que vocês deixem aqui também nos comentários se tem algum outro atleta que você quer saber, assim, até quando vai o seu vínculo com o Goiás, enfim, já nessa reta final da Série B. Estou tentando aqui trazer mais vídeos a respeito de contratos, enfim, jogadores que podem vir a sair ou também continuar no Verdão para 2022. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Que quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!